É fuma, 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 fuma. É fuma, fuma, fuma. É fuma, 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 fuma. É fuma, 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 fuma. É fuma, 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 fuma. É fuma, fuma, fuma. É 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 fuma, fuma, fuma. É fuma, fuma, fuma. Fuma, 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 fuma. Fuma, 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 fuma. Fuma, fuma, fuma. Fuma, 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 fuma. Fuma, 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 fuma. Fuma, 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 fuma. Música Música É uma alegria! A máscara não tem... Não tem máscara! Não, as máscara não tem máscara para me dar mal! Espetacular esta... Um grande abraço para toda a gente, para todos os imigrantes que estão aqui na América. Também desta gente, lembrar que a nossa cultura, a nossa tradição, apesar desta pandémica... É verdade! Há 18! Como já disse, é um canal de televisão que nós temos aqui na Madeira. Através da internet que se chama a Madeira.com Esperando que todos nos possam ajudarem A ver os vídeos também espetacular Realmente vale a pena verem a tradição A nossa tradição, apesar desta pandemia, nós continuamos a divulgar um pouco De nossa cultura Tudo bem, eu vou deixar! Até parece que o homem se errou, pai! Lembrar também Estes autocarros antigos, primeiros a vir para a Madeira Aqui nos anos 40, nos anos 50 As mais famosas nos anos 50, nos anos 60 E realmente ver que... Um alugue enorme ver que estas... Estas... Estão a manter estas coisas... Como é que se nos dizem... Está espetacular agora! Olha, se não tem um garrafão aí dentro... Aqui leva cinco litros aqui dentro! Até a próxima! Lá vai o autocarrão, amor! Não te esqueçam de ligar o ar-condicionado! Vem! Ateu! 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 Venha sempre! Venha ver o que fez! Aquilo não é fácil de virar! Não! Tem que ser... Antigamente havia uns que atéiam... Antigamente haviam uns que hoje não deviam virar as rodas! Cá fora! Não é fácil de voltar isto! Venha sempre! Venha ver o que fez! Venha sempre! Venha ver o que fez! Porça aí pessoal! Não esqueçam dos nossos imigrantes! Olha o palavrinho acima dos imigrantes! Que isto também está direto para os imigrantes! Lá fora! Estão a estar escrevendo! Gama Madeira Vítios e aparece lá! No Facebook! Porça aí! Aí estão! CanalNaminhaterra.com Vai atrás daqui deste autocarro! E nós vamos preparar o nosso atrasmo sempre aqui! Um grande abraço para todos os imigrantes! Para todas as pessoas! E agora vão para o sítio da Cali! Não sei onde fica isso! Mas quando vai chegar lá! E um boiagem a todos! Até à próxima! Desde aqui da Ilha Madeira! Aqui é famoso pelos hotéis do Canis de Baixo! Vou mostrar um pedacinho de onde nós estamos! Como é muito bonita esta parte! É muito desconhecida por muitos! Mas é que as pessoas passem! Um boiagem a todos! Aqui dá para ver onde nós estamos! Espetacular! Vim na frente do céu! Espetacular! E temos aqui em baixo uma promenar muito boa para caminhar, para ir à praia é muito fácil, aqui não tem muita área fina mas se a pessoa quiser massagens é só se ter terra de costas para baixo e pronto, em cima daquelas pedras, vai ficar muito fácil. Muito obrigado a todos por estar nesse lado, um grande abraço desde aqui dele e vamos continuar então com o nosso dia que está quase a terminar para hoje e até a próxima. Fio então que nós temos acompanhamento no canal da nossa terra.com, também todos parabéns àquela gente com excelentes serviços públicos que estão a oferecer especialmente aos nossos imigrantes, ao nosso turismo e pouco a pouco a madeira vai chegando ao normal e então todos nós vamos andar para a frente com certeza. Então um grande abraço para todos vós, muita saúde, obrigado por ouvirem os vídeos, não se esqueçam então de visitar o canal naminhaterra.com para visitar, ver mais vídeos que eles andam a fazer das nossas tradições e também esqueçam de ver e compartilhar os vídeos que eu tenho no canal que eu tenho uma grande maneira em vídeos e vamos lá mesmo, espero que nós tenhamos um pouco de matar os saudades mais às nossas pessoas. Então até a próxima, um bom domingo, seja feliz, faça alguém feliz, tchau tchau.